o brunheta o brunheta o brunheta, esquiva de bocão ta correndo aqui de mim, me ajuda matar o brunheta, ta correndo um tiro no brunheta, um tiro tem um aqui, esquiva de bocão, agachadinho 67, 67, pega x eu tava um tiro, eu tomei muito ai mano que pinada do crão mano ai to pinando muito ta mandando no trono aqui tio puxa nele da tão deixa que eu puxo toma cadê ele? aqui um tiro no final ele era um inimigo mano, eu achei que era um PHX peitada tio no peitada peitada peguei um tiro no peito eita porra fora rafs eu vou duvidar aqui, acho que não vou não eu to duvidando ah mano, meu miro cavou no meio da tela foi certo? foi foi tentei, tentei uau tu eu congelo tudo menino claro, vou matar todo mundo aqui na esquerda aqui abaixo dela, é um grande não faça de novo vc toma da casa de madeira carai, como é que eu tomei menino? faz uma enquete ai mano como é que eu tomei jovem? cabacei ai, cabacei ai um comigo é outro morre não, morre não não morre não é, é nós dois pra morrer nada é é capito vai comigo vai ai moda tem uma aqui comigo direito puta que pariu fela do a mãe um tiro mano cagado do carai um tiro é um inimigo direto e esquerda não te dou um tiro Um tiro não tem gelo Ai mano Ah porra Ah porra Ah porra gelo tru Toma uma backtrackizada não É engraçado né Morri pra pegar o bagulho Eu tomo uma backtrackizada Boa vai no chat Seu chat vai voltar vai vai tomar voltando Vai tomar daqui alto Tem na portinha também Ih cara qual foi steak Decapa ai no steak Qual foi cuequinha Isso é na feia desagradável Tá um tiro acotável Não tiro não Steak direito Um tiro Um tiro Um gelo rápido Puxando aberto O inimigo tá tentando ralar e não vai conseguir Ai mano eu não ia fazer isso Ficou muito ruim Sabia Olha ele é da move Ele é da move Ele é da move Fiquilhado Caramba Calma amigo Decai um Tetei um Tetei um pra lá Puxa um amigo Tem que ser outro Eu pare de papear 1 kill pelo amor de deus Pelo amor de deus Ta ai já Tomou capinha, namo control, lançou a move Onde é que o Left tá lá atrás da kill aqui ó mas não tem matado não ai não ta caro não aqui ou não mano tem como você sou um xadão mano nasci assim caralho ai não ta caro não aqui ou não mano que louco nossa cara da cara no brusão da cara no brusão acima ai ó pro esquerdo não é disso aqui vamos no bruseta vai rap oxe altinho fala que o cara ta ai seu merda eu sabia meu amigo como é que eu não pego capa na base aquele capa cagadinho girou pra la abriu capinha rafs e e dois juntos não da mais dano não ai a bala e palha parece caindo rapidamente exato e 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